Então pessoal, aqui nós temos a experiência 20, o mais B vai ligado num terminal extremo do potenciômetro, o terra no outro terminal, e o terminal central vai distribuir tensão para o resistor de 1K, que vai passar pelo LED e daí o terra. Então conforme eu vou girar o eixo do potenciômetro, ele vai fazer a tensão no terminal do meio variar, consequentemente o brilho do LED vai variar junto com a tensão aqui no meio, é o que a gente vai medir agora. Então nós colocamos a escala de DCV10, porque a maior tensão que vai ter aí é 9V, que é a tensão da bateria. Então nós pegamos a ponta preta, colocamos no terra, e a ponta vermelha no meio do potenciômetro. Eu vou segurar as duas pontas para poder virar o potenciômetro. Aqui, coloquei as duas pontas, então vamos observar o seguinte, a tensão subindo, 1V, 2V, está vendo? Opa, a tensão vai indo. E chega ao máximo de 9V, que é quando o LED apresenta maior luminosidade. Vocês puderam observar que no giro desse potenciômetro, observe que até um pouco mais da metade dele, a tensão não passa de 2V. Agora, se eu continuar girando, perceba como ela aumenta bem depressa, até chegar nos 9V. É porque esse potenciômetro tem um tipo de curva chamado curva logarítmica. Ou seja, conforme você gira o eixo, ele varia a resistência de maneira desigual. Ou seja, ele aumenta a resistência muito rápido, do meio para uma ponta, e muito devagar do meio para outra. E quando você passa da metade, aí é o contrário. Aquele lado que estava devagar vai rápido, a variação, e o lado que estava rápido vai mais devagar. Então esse potenciômetro aqui é do tipo logarítmico. Mas existe o potenciômetro linear, que ele varia a resistência uniformemente com o giro do eixo. Bom, mas esse não é o nosso caso. Nosso caso é ver como conseguimos controlar uma tensão girando o potenciômetro, e dá para você perceber pela luminosidade do LED. Agora o digital. A tensão começa a subir um pouco mais devagar, depois de repente ela vai mais rápido. Olha lá. Do 2, olha como ele aumenta rápido aí. Está vendo? É a mesma coisa do multímetro analógico. A máxima tensão que é 9, que é a tensão da bateria aí dessa placa. Vou mostrar para vocês aqui a tensão nos terminais do LED. Aqui, quando o LED está conduzindo, a tensão nos terminais dele varia de 1,6 a 2,1 volts por aí. 1,6 a 2,1. Isso aí depende da cor do LED e tudo mais. No caso desse nosso LED aqui, a tensão no terminal dele é 1,9 volts. Agora detalhe. Conforme eu vou girando o potenciômetro, o brilho dele vai diminuindo. Até bastante, mas percebam que a tensão muda muito. A tensão varia alguns poucos, algumas poucas dezenas de volts. Porque na verdade o LED é um dispositivo que funciona com corrente, não tanto com tensão. Ou seja, você pode controlar a luminosidade dele aumentando ou diminuindo a corrente que vai passar por ele. Mas a tensão que fica nos terminais dele não muda muito. Está vendo? Mesmo para um brilho bem fraco, 1,7 volts. E para o brilho total, dessa experiência, 1,9. Ou seja, 2 décimos de volts só. Então o LED é um dispositivo que funciona mais com a variação de corrente do que com a variação de tensão. Mas em geral a tensão do LED é de 1,6 a 2,1. Agora detalhe, se você colocar uma tensão de 1,5 volt mais ou menos. Um pouquinho mais que a tensão de uma pilha, está vendo? Uma pilha boa que dá 1,6. Ela não é suficiente para acender o LED. É uma série de muito fraco. Está vendo? Você tem que ultrapassar esse valor para ele poder funcionar. Então é assim que funciona o LED. Ele dá essa queda de tensão e como você varia muito o brilho dele, ele não varia tanto assim a tensão. Ele varia alguns décimos de volts. Ele varia bem mais a corrente que passa por ele. Então vai se ligar para ele. Obrigado.